olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux dicas tutoriais a gente está aqui pra ver um vídeo interessante sobre o virtual box né embora a gente já tenha falado um pouco sobre virtualizadores a gente vai especificamente detalhar o virtual box é um virtualizador muito simples de usar tá estão vendo ele aqui eu tenho duas máquinas virtuais está uma uma é clone da outra do windows 7 deve ser porque eu não gosto de windows e eu tenho duas aí se uma falha a outra está entrando aqui você pode ver que você consegue ver todas as configurações da máquina virtual tá aqui você pode criar uma nova máquina virtual você pode colocar qual o tipo que você quer linux bsd solar se quer testar o novo linux você coloca aqui né tá vendo vários tipos de linux aqui aqui você coloca a memória dele aqui você coloca a máquina virtual com tamanho aqui você pode usar o tipo de de rádio disc né e pode criar esse 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 rádio disc eu não vou criar aqui mas enfim a idéia é que você consegue criar é uma nova máquina virtual e com isso você consegue instalar sistemas operacionais né aqui eu já antes de começar o vídeo já cliquei aqui já dei um running aqui já tem uma máquina virtual rodando que é esse windows 7 aqui ele roda como se fosse uma máquina normal tá você tá com ela aqui ó basicamente tá vendo ó você tem uma máquina você tem uma máquina você tem uma máquina você tem uma máquina normal windows aqui tá embaixo é o linux tá vendo então toquei com o windows né enfim tem aplicativo rodando é browser e tudo né normalmente pode ser que fique um pouco lento que na verdade está rodando uma máquina em cima de outra né mas você tem basicamente é como se fosse um 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 sistema mesmo operacional rodando né tá tentando até achar um site melhor aqui linux.com que vai ser um site mais de linux né e com isso você consegue é tá trabalhando aqui com máquinas virtuais tá então a minha dica de hoje é usar o virtual box é muito simples muito fácil de mexer né e e é o que a gente recomenda assim pra usuário doméstico que quer tá trabalhando né tá simulando rapidamente outros sistemas operacionais tá esse aqui foi o vídeo de hoje se você gostou dá um curtir se você não gostou tudo bem pode não curtir se quiser deixa um comentário aqui embaixo se já tá usando o virtual box se não tá se tem algumas dificuldades tá e a gente se vê no próximo vídeo obrigado pessoal até mais